Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você tá assistindo esse vídeo, mas tá coberto aí com uma... Saudação, saudação! Hoje é sexta-feira e a gente vai falar do que aconteceu ontem, na quinta-feira, durante a San Diego Comic Con, porque eu tô gravando esse perdrive cedo na manhã, então vem comigo! O primeiro dia de conteúdo na San Diego Comic Con foi cheio de trailers, mas vou falar sobre uma notícia que foi divulgada um pouquinho antes da San Diego Comic Con começar de fato, que foi a aposentadoria de Alan Moore dos quadrinhos. Não! O autor tinha anunciado que ele ia se aposentar lá em 2016, dizendo que ele ia parar de trabalhar com quadrinhos quando a Liga Extraordinária e Cinema Purgatório chegassem ao fim, e a última edição de Liga Extraordinária foi publicada na última quarta-feira, no dia 17. Então, agora ele realmente não vai trabalhar nos quadrinhos, o que não quer dizer que ele pode voltar a trabalhar nos quadrinhos no futuro próximo. Ele diz que existe a possibilidade dele voltar a trabalhar sim com quadrinhos, mas por enquanto ele vai focar nos livros e no cinema. Nunca é um adeus. E aí agora, já entrando nas notícias de San Diego Comic Con, primeiro eu vou falar pra vocês que a Riachuelo acompanhou a gente pra San Diego, ela vestiu, fez os lookinhos completos de Patrícia Gomes, Fábio Gomes e Natália Bride, além de ter dado camisetas aqui, ó, pro pessoal da redação, pra mim, que tô fazendo hiperdrive todos os dias, e pro pessoal que tá fazendo a live, o Hassell e o Forlani. E a gente tá publicando conteúdo exclusivo e inédito direto lá de San Diego, nas redes sociais da Riachuelo e do Omelete. Então se você não segue todas as redes sociais da Riachuelo e do Omelete, vai lá seguir pra você não perder nenhum minuto nessa cobertura, porque a Riachuelo tem a maior linha geek do país, além de ter roupas, ela também tem itens pra casa. Então não deixa de acessar lá riachuelo.com.br pra ver tudo que tem nessa linda loja maravilhosa, que tem vários produtos. Olha essa camiseta de Harry Potter, que maravilhosa. Eu estou apaixonada. Obrigada, Riachuelo. Então vamos seguir pro que aconteceu de fato ontem, durante lá a San Diego Comic Con. Num painel de Agents of S.H.I.E.L.D. foi realmente revelado, carimbado, garantido, que a sétima vai ser a última temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Fazendo dela a maior série da Marvel até hoje, a maior série de TV da Marvel até hoje. Todo o elenco subiu no palco pra falar sobre as possibilidades do que vem por aí nesse sétimo e último ano. E se você quiser ver o live tweet completo e toda a cobertura direta, é só você procurar o link que tá aqui embaixo na descrição. E aí seguindo pra falar sobre um outro painel que foi muito importante também nessa quinta-feira de San Diego Comic Con, que foi o painel de Exterminador do Futuro, que trouxe Schwarzenegger, Linda Hamilton, Furlong e várias outras pessoas do elenco pro palco lá da San Diego Comic Con, do Hall H. E o James Cameron, o próprio James Cameron, participou do painel através de um link direto do set de Avatar. Foram feitas várias revelações durante esse painel da San Diego Comic Con, inclusive anunciando definitivamente o retorno do Edward Furlong como John Connor. E foi revelado um trailer lá pro Hall H, que não foi divulgado online ainda. Então se você quiser ler com mais detalhes o que aconteceu direitinho lá, é só procurar o link que tá aqui embaixo na descrição, que tem o live tweet do painel lá no omelete.com.br. E aí meus amigos, ontem teve uma enxurrada de trailers que foram divulgados lá durante a San Diego Comic Con, e eu vou falar primeiro do trailer de Cats, que não necessariamente foi divulgado dentro do evento, mas foi divulgado durante o evento, então eu vou falar sobre esse trailer. Eu não sei ainda o que eu achar desse trailer. Eu achei bonito, mas eu tô confusa. Me conta o que você achou. Escreve aqui embaixo nos comentários. Vale lembrar que Cats é um musical sobre... gatos, né? É isso aí, não é muito difícil não. E ele acompanha um grupo de cat... De cats. Ele acompanha um grupo de gatos chamado Jellico, se passa durante uma única noite e define qual dos gatos nesse grupo vai pra um lugar melhor. O musical original foi escrito pelo Andrew Lloyd Webber e ficou 18 anos ao vivo na Broadway, então a gente vai ter que esperar pra ver. Eu confesso que eu não sei... Enfim, não sei ainda. Não sei opinar ainda. Gosto muito de a Jennifer Hudson contando memories, porque eu acho maravilhoso. Esse elenco é incrível. Tem o Idris Elba, meu mozão. Tem o James Corden. Tem a Taylor Swift. Mas eu não sei, porque é esquisito. Demais. Enfim, é isso. Estranho, né? Você fala assim, é estranho, mas eu acho que eu gosto. Tem a Juni Dente. Ela é uma gata maravilhosa. Tá vendo? E aí, outro trailer que foi divulgado, e esse sim, durante a San Diego Comic Con, durante o painel da série, foi de His Dark Materials, que é a adaptação de Fronteiras do Universo pela HBO. O elenco todo subiu ao palco. James McAvoy tava lá, Ruth Wilson tava lá, Emanuel Miranda tava lá, tava todo mundo lá. E aí, eles revelaram esse trailer novo, que é muito interessante. Ele é bem diferente daquele filme de uns tempos atrás, que eu não lembro exatamente de que ano que é, mas provavelmente deve ter 20 anos, porque agora tudo tem 20 anos. Não é, Toso. Tá todo mundo velho. Não dá pra saber. Novamente, o live tweet tá aqui embaixo na descrição, o Toso vai colocar tudo pra vocês verem aqui embaixo, é só você procurar o link aqui embaixo. Mas o trailer é bem bonito e bem diferente. Eu gostaria só de lembrar que quem deu esse papel pro James McAvoy nesse série, fui eu, tá? O Toso vai colocar agora aqui pra vocês verem, um insert. Fui eu que falei pra ele que ia ter série de His Dark Materials, que era o meu cachê, tá? James McAvoy, com essa dica aí pra você. Os dois primeiros episódios da primeira temporada de His Dark Materials foram dirigidos pelo Tom Hopper, que ganhou o Oscar pela direção do Discurso do Rei. Mas a série ainda não tem data de estreia, então você vai ter que acompanhar a gente aqui no Hyperdrive e lá no site pra saber mais assim que tudo for divulgado. Um outro trailer que foi divulgado, e esse foi no susto de surpresa, o Tom Cruise subiu lá no palco do Hall H e divulgou o primeiro trailer completo de Top Gun Maverick, que é a continuação de, e você adivinhou, Top Gun. O primeiro filme foi lançado em 1986, então faz aí 33 anos que ele foi lançado e Top Gun Maverick só estreia ano que vem, dia 26 de junho de 2020. Mas ele ainda não tem previsão de chegar aqui no Brasil. É, ele vai acompanhar de novo o Tom Cruise e ele garantiu lá no palco do Hall H que tudo que ele faz do filme foi ele mesmo que fez, então ele é maluco, de verdade, agora é oficial, ele é doido, porque ele pilotou caças. Enfim, é isso. Mas se você ainda não assistiu esse trailer, que é muito bonito, aliás, procura o link que tá aqui embaixo na descrição. E agora pra encerrar, por último, mas definitivamente não menos importante, o trailer de It 2. It a coisa 2? It, capítulo 2. É isso aí que é o título do filme, It, capítulo 2. Ele ganhou um trailer que mostra o nosso querido grupo de perdedores voltando a derby agora adulto e o Pennywise, olha, que palhaço bizarro, viu? Enfim, o Pennywise vai atrás deles, tá todo afrontoso, todo linguarudo, e se você ainda não assistiu esse trailer, vai lá assistir, porque eu, olha, eu que sou cagona, eu fiquei com medo, que ó, um medo. É da hora o trailer, viu? E aí tem lá o James McAvoy, tem a Jessica Chastain, o Bill Hader, tem uma galera muito legal que vai interpretar o grupo de perdedores adulto, então vai lá assistir pra você ver todo mundo passando medo nesse trailer de It, capítulo 2. O filme tem previsão de estrear pra setembro, ainda sem uma data garantida, mas é desse ano ainda. Então comenta aqui embaixo tudo o que você achou desses trailers, e é isso. Um beijo, até amanhã. Tchau!